O carro foi visto por policiais militares circulando pela rodovia PR-182 em Realeza. Foi dada a voz de abordagem, mas o motorista não acatou e fugiu. Após o acompanhamento pela rodovia, o motorista abandonou a caminhonete e não foi mais visto. Nela, os policiais encontraram vários tabletes de maconha. A droga ainda não foi contabilizada pela polícia militar. Os policiais fizeram buscas, mas o motorista ainda não foi localizado. A droga ainda não foi localizado.